Pela última vez gravei o meu cão, meu lobinha, meu lobinha acaba de falecer, acaba de falecer Rapaz, também, fazer 14 anos, 14 anos com saúde total, de repente deu um treco nele assim, começou a cagar, cagar o troço Começou a cagar, assim, bem escurão, meio vermelhado, mas é questão de, acho que uma, duas horas ele veio a falecer Pior aquele, aquele rapaz, aquele pedindo, pedindo socorro, falando que, para não deixar ele morrer não, que queria dar mais uma trepada Eu entendo meu cachorro de vários anos, eu não sei se todos conhecem igual eu, vou fazer lá onde vou, vou aterrar ele Não deixa eu morrer não, não deixa eu dar mais uma trepada, faz tempo que ele dá uma trepada Eu entendo tudo que ele, que ele, que ele, que ele, que ele tava falando, eu vou, vou lá Meu cão de estimação Ia fazer 14 anos, fez 14 anos, a mulher que, que vai, que vai, que sabe É a mulher que sabe se, se vai enterrar 14 anos, ou, ou, já fez 14 anos, entendeu? Eu vou enterrar ele ali, ali em cima ali, ó Vou enterrar ele em cima ali, ó Ali, bem ali, naquele lugar ali, ali quase não passa ninguém, né? Tem que enterrar, as pessoas, enterra, coloca cruz Não, eu sou evangélico, não usa cruz, não Acho que ele não sabe, ele não entende, não entende o que é que é cruz, o que não é Ele não entende nada Então, morreu pedindo socorro pra não deixar morrer, não Mas não teve jeito, apliquei uma geração desse tamanho nele assim, ó A geração comprada, rapaz, uma geração boa, cara A geração boa pra caramba, tá? Aí eu apliquei nele, mas não teve jeito, não Não teve, não teve E foi ficando, assim, acho que duas horas morreu Eu vi que ele cagou, falei, ó Tem que ir, ó, o lobinho tá acabando de morrer Agora lá Ele tá meio mexendo ainda, meio mexendo, mas não tem mais Também aquele merda, já faz mais de 14 anos, né? Tem que, com a hora, tem que morrer, tem que perder o senhor A gente gosta do bichinho, né? Gosta do bichinho Rapaz, ele falava com a gente, com a boquinha Ele urrava, ele urrava Igual é, isso mesmo, ah, vou parar com isso aqui A gente gosta do bichinho Obrigado.